Oi, pessoal. Hoje eu quero conversar com vocês sobre mais um capítulo da perseguição do Ministério Público da Lava Jato ao Partido dos Trabalhadores. Nesta terça-feira, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal começa a julgar denúncia absurda que os promotores federais apresentaram contra mim. Há quatro anos, eu e a minha família temos de viver sob o peso de acusações falsas, produzidas num acordo entre promotores e criminosos condenados, em troca de benefícios penais e financeiros para os delatores. Para construir a falsa denúncia, eles fizeram e refizeram delações de presos. As delações são conflitantes entre si. O conteúdo de uma contradizia a outra. Eles foram ajeitando, até formar um roteiro contra mim. É uma história sem perna e cabeça. A acusação nem é contra a minha pessoa, mas contra a minha campanha senadora de 2010. Eles disseram que um ex-diretor da Petrobras, tal de Paulo Roberto Costa, que eu não conheço, doou um milhão em troca de usar minha suposta função pública em favor da sua manutenção na diretoria da empresa. Ora, mas que acusação é essa? Em 2010, antes de me eleger senadora, eu não tinha função pública. Fazia quatro anos que eu não exercia nenhum cargo em nenhuma esfera de governo. Ou seja, era impossível que eu utilizasse tal cargo público se eu nem tinha cargo. E sequer conhecia Paulo Roberto Costa. Um dos delatores, o doleiro Alberto Youssef, que eu também nunca conheci, chegou a fazer seis depoimentos e em cada um contava uma história diferente. E a cada mentira derrubada pelas investigações, eles iam ajeitando a história para me incriminar. No seu quinto depoimento, o Youssef indicou seu sócio, um tal de Antônio Pierutini, como suposto portador do dinheiro. Além de sócio, esse Pierutini tem o mesmo advogado do doleiro, que é o tal de Figueiredo Basto. Esse Figueiredo Basto foi assessor do governo do PSDB no Paraná e tem uma relação estreita com Sérgio Moro. É aquele advogado que está sendo acusado agora de vender as delações. A investigação e a denúncia não apresentaram nenhuma prova, nada que confirme o que falaram os delatores. Sabe por quê? Porque não existe prova, não existe crime. É importante dizer que em 2010, quando eu fui candidata ao Senado, minha campanha teve uma arrecadação superavitária, totalmente aprovada pela Justiça Eleitoral, sem nenhum tipo de ressalva. Nada vai reparar o sofrimento da minha família, dos meus companheiros e amigos. Os danos à minha imagem pública e política. Mas agora, o STF terá a oportunidade de examinar a minha defesa e julgar de acordo com a Constituição, a lei e os autos, fazendo prevalecer a verdade e a justiça. Está claro que esse processo é totalmente fantasioso. Eu me pergunto, que tipo de acordo espúrio, que sorte de benefícios foram dados para forçar os delatores a criar esse tipo de história para me incriminar? A cada dia fica mais claro que a acusação contra mim faz parte da tentativa da Lava Jato de atacar e criminalizar o Partido dos Trabalhadores. Vejam o que estão fazendo com o Lula. O presidente Lula, a maior liderança popular do Brasil, está preso de forma injusta. O Partido dos Trabalhadores, que fez a maior transformação social da nossa história, está sendo atacado de todas as formas. Hoje eu sou o alvo e tenho certeza que é por eu ser presidenta do Partido dos Trabalhadores e por defender o presidente Lula e a sua candidatura pelo bem do Brasil. Nós não vamos nos intimidar diante dessas tentativas de destruir o PT. Vamos continuar lutando pela justiça, pela verdade e pelo povo brasileiro.